Agora, quanto à locação de carro por deputado, como já vimos, o mau exemplo de federais é seguido por locais. Com tanta locadora conhecida, eles têm uma estranha preferência por locadora que funciona em pizzaria. Muito simbólico, né? É mais ou menos como o imenso gasto de combustível do deputado, dono de posto de gasolina. E quem paga tudo isso é o mandante, contribuinte, eleitor, que precisa saber também o fundamental. Faz o que com o carro? Tem algum relatório de uso, de ocupante, de trajeto? E para terminar, uma historinha real. Anos atrás, furtaram o carro de um deputado e eu comentei isso num restaurante. Na mesa ao lado, um lobista de uma grande empresa ouviu e observou. Ele não perdeu nada. Ele ganhou o carro da gente para fazer um projeto. Chico, o lema desse é mais ou menos o seguinte. Óleo no cárter, óleo de peroba no caráter. Pois é, é dureza.